Você nunca vai conseguir falar inglês estudando. Para quem não me conhece, aqui é o Felipe Espinosa, linguista e professor de idiomas. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre algo fundamental para que você tenha um ótimo desempenho ao longo da sua jornada rumo à fluência de um idioma. Muitos alunos, e principalmente professores de inglês que eu treino, me perguntam como estudar um idioma de forma que eu, ou meu aluno, realmente retenha o conhecimento e nunca mais esqueça? Em outras palavras, como estudar? Essa pergunta pode ser um tanto ingênua, mas para quem já passou por longas imersões em alguma área do conhecimento, sabe o quão valiosa ela é. Porque, afinal de contas, ela não é nem um pouco óbvia. E a resposta que eu dou para essa pergunta, geralmente é Não estude. Categoricamente, não estude. Eu sou linguista, eu sou poliglota, e eu já estudei profundamente diversos campos do saber. Desde economia, até esportes, artes marciais, entre outros. E eu sempre me deparo com essa seguinte reflexão. Como estudar temas que são tão informacionais, como a economia, por exemplo? A gente aprende essas coisas complexas se o nosso corpo estiver envolvido no processo mais facilmente. Então, quando se trata de falar inglês ou qualquer outro idioma, essa relação com o corpo, ela se revela ainda mais influente. E eu dou essa resposta um tanto exagerada, não estude, porque a palavra estudar, no nosso imaginário, ela está muito associada a alunos enfileirados numa sala de aula, decorando livros, datas, informações e tudo mais. Está muito mais associada a uma atitude puramente mental do que corporal. E por que o aprendizado corporal é muito mais influente e potente do que o aprendizado mental? Pode ser explicado por um dos neurocientistas e intelectuais mais influentes do Brasil e do mundo, o Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha distingue dois tipos de memória. Uma, consciente, que é a declarativa, e outra, inconsciente. Olha só essa fala dele. Em seres humanos, é possível fazer uma distinção clara entre memórias que podem ser declaradas conscientes e as que não podem. Depois que a mente está educada e amadurecida, em geral, é rápido aprender as memórias do primeiro tivo, os conscientes. Por exemplo, qual que é o sobrenome do Bob Dylan? Quem fundou o Quilombo dos Palmares? Qual é a proporção certa para fazer um bom risoto? Ou seja, essas são informações aleatórias e mentais. São memórias declarativas. Essas memórias, elas são muito, muito, muito diferentes das memórias necessárias que a gente precisa ter para pedalar uma bicicleta, para surfar, para jogar capoeira, etc. Habilidades. Memórias desse segundo tipo, que eu estou citando aqui, elas costumam demorar para serem aprendidas, porque elas exigem inúmeras e inúmeras repetições capazes de reconfigurar vastos circuitos neurais responsáveis pela representação de hábitos sensório-motores de alta complexidade. Por exemplo, não é possível ensinar alguém a surfar apenas traduzindo os movimentos do surf em palavras. Andar de bicicleta não é o mesmo que declará-lo oralmente. Jogar capoeira é um aprendizado infalível do corpo. Ainda que, se você ler sobre essa arte afro-brasileira, pode te ajudar a entendê-la. Tudo que eu falei aqui está na página 166 do Crepúsculo da Noite desse cientista. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que as memórias do tipo inconsciente são as memórias que dependem de uma relação intensa com o seu corpo. Uma vez que tratam-se de conhecimentos de hábitos sensórios-motores de alta complexidade, como o próprio Siddhartha Ribeiro menciona aí. Então, é nesse sentido que aprender uma língua é como andar de bicicleta, ou como jogar capoeira, ou como dançar, ou como surfar, ou como dirigir também. A gente pode usar exatamente o mesmo argumento do Siddhartha para explorar isso. Ficar lendo apostilas sobre a língua inglesa, ficar estudando, não vai te fazer falar bem, porque não tem o seu corpo envolvido no processo. Você precisa aprender com o seu corpo e reconfigurar esses circuitos neurais do seu cérebro. Falar inglês, portanto, é como se fosse um esporte. Por acaso, você ouve alguém dizendo Vou estudar futebol? Vou estudar musculação? Vou estudar bicicleta? Não, né? É a mesma coisa no nosso caso. Pois eu mesmo, eu sempre digo, eu vou praticar inglês e não estudar. Bem, agora a gente volta para a primeira pergunta. Como estudar inglês? E a gente muda ela para Como praticar inglês? Agora sim, agora a gente está na pergunta certa. E no nosso caso, agora pensando a partir do conhecimento corpóreo, podemos dizer que é exercitando o nosso aparelho fonador, ou seja, os nossos músculos da boca envolvidos na produção da fala. O nosso aparelho fonador foi moldado com os músculos necessários para a língua portuguesa. E para a gente conseguir falar inglês de uma forma fluida, a gente precisa ter a musculatura adequada do aparelho fonador do inglês, com uma motricidade que advenha de muita prática. Ou seja, você praticou tanto que quando você vai falar, você não faz esforço, você não trava, você simplesmente fala sem pensar. E agora, uma resposta ainda mais específica. O que te possibilita praticar isso é a fonologia. É a partir da fonologia, e não da gramática, que todo o conhecimento que vai chegar até você, ele vai ser praticado de uma forma corpórea. Com a fonologia, todas as palavras que você for aprender, elas vão passar por um conhecimento sensório-motor de alta complexidade. Igualzinho quando você está aprendendo a dirigir, por exemplo. E dessa forma, o seu corpo vai reter tudo que você aprender de uma forma muito mais orgânica e duradoura. Porque foi pensado a partir dos músculos da boca, ou seja, o aparelho fonador. Outra ciência que pode ajudar muito alguém a falar inglês é o teatro. Você já percebeu que quando a gente fala outro idioma, a gente acaba se tornando até uma outra pessoa, diferente? Uma espécie de personagem? Por isso que eu tenho estudado bastante também teatro e dramaturgia para poder ensinar idiomas estrangeiros. Uma vez que um texto de palavras é algo que passa a existir por meio do corpo, ou seja, do falante, no caso do ator. Para concluir, eu te diria, pare de estudar agora e comece a pedalar. Quer dizer, comece a praticar inglês com o seu corpo, com a memória inconsciente e não apenas com a memória mental. Você quer conhecer mais técnicas da neurociência e da linguística para acelerar o seu aprendizado de inglês? Então se inscreve aí e eu te vejo no próximo vídeo.